Chega de fingir É aqui porque dizem que eu quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Se o tempo se arrastará sem fim Meu amor Não há mal nem um gostar Pra ser Ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Ó 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 meu amor